E hoje pela manhã foi dado o pontapé inicial para a 37ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Uma coletiva de imprensa realizada em Porto Alegre marcou a divulgação dos filmes concorrentes. De 3 a 15 de agosto, Gramado volta a se tornar a capital latino-americana do cinema com a 37ª edição do Festival de Cinema da Cidade, que este ano apresenta novidades. Uma delas é o aumento da programação, que se une ao Gramado Cinevídeo. O festival se consagra nessa 37ª edição pela sua reformatação da programação. O festival que amplia em uma semana, ou seja, agora são duas semanas, uma intensa programação, uma diversificada programação, é o cinema de inovação, é a segmentação do cinema ambiental, do cinema racial, é uma demonstração de força com a maciça presença de quase 90% de toda a produção brasileira que buscou espaço no Festival de Cinema. A edição 2009 marca também um recorde de filmes inscritos. Ao todo foram 85 longas nacionais, um aumento de 98% em relação a 2008, que teve 43 inscritos. O recorde também foi batido na amostra competitiva estrangeira. Em 2008, 12 longas foram inscritos. Em 2009, o Nube subiu para 43, um acréscimo de 259%. Segundo um dos curadores do festival, esse aumento é resultado da tecnologia digital, que deixou os filmes mais baratos, além da credibilidade do festival. O Gramado tem uma respeitabilidade muito grande por si só, mas, por outro lado, o OHD, o digital, fez a produção brasileira aumentar sensivelmente, entende? Sensivelmente. E como o Gramado é um festival importante, para algumas pessoas, alguns críticos, é o festival mais importante, ele vira uma espécie de meca do cineasta. Na competição nacional, como longas metragens, estão concorrendo Canção de Bal, Corpos Celestes, Em Teu Nome e Quase um Tango. Sildo e Corumbiara concorrem como documentários. Na mostra estrangeira, gigante do Uruguai, La Teta Assustada do Peru, Lúvia e La Próxima Estación, representando a Argentina e Noite Buena da Colômbia. Segundo o curador, a seleção primou pela diversidade de linguagens. Porque vários filmes muito interessantes, tanto nacionais quanto internacionais, não entraram. Então, a escolha foi muito difícil e nós buscamos, então, ter uma espécie de panorama do cinema brasileiro. Além da qualidade competitiva, Gramado se prepara também para viver dias de muita tietagem glamour, no tapete vermelho da rua coberta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti